A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora, meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sem ti Com o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Como um beijo Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Eu me expliquei Aos momentos de amor se foram Eu sei Como pode acontecer Sinto muito de impedir Mas agora mudei Acredite em mim Olho tudo ao meu redor Não posso dizer Te um pouco beijo Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Que não me encontrou Agora deixe essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o seu tempo Fazer o mundo me ouvir Fazer o mundo me ouvir O momento Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Como um beijo Como um beijo Como um beijo